Música Bom galera, estamos aqui na reta aqui dentro da gabina Estamos aqui fazendo um reparo aqui Retirando todo o borrachudo que deu na sua base Fazendo os consertos Para dar segmento amanhã Na base Hoje estamos fazendo os consertos Retirando todo o borrachudo que deu Estourou galera, o rolo bateu aí E acabou estourando uma rede aí Estourou uma rede e um ramal Uma vibração do rolo Então vieram arrumar, agora vou Eu julmar, vamos tirar todo o borrachudo que deu aí Todo o material úmido E repor o material seco aí Ok galera? Acompanhe aí conosco Acompanhe aí E aí Acompanhe aí E aí E aí Acompanhe aí E 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 aí A CIDADE NO BRASIL 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 BOM GALER